Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. E hoje nós viemos trazer mais um vídeo da série de ajudinhas para pegar a Damascus. Uma das maiores dificuldades que os jogadores encontram na hora de perseguir o seu precioso Damascus é na hora de dourar o escudo. E aí eu vou mostrar pra vocês a técnica que eu utilizei pra dourar o escudo em apenas um dia. É verdade, foram longas horas, se não me engano eu demorei oito horas, mas não foi tão extremo de fazer. O meu loadout é o seguinte, escudo anti-motim, faca de combate, EOD, reabastecer amplificado, faca de arremesso e concussão. EOD, pra você ser mais resistente a explosivos. Reabastecer, pra que essa gradada de concussão principalmente volte mais rápido amplificado pra você mudar entre o escudo e a faca mais rápido. Vale lembrar que o escudo anti-motim é a arma das armas mais pesadas do jogo, então se você quer mobilidade, você pode puxar a faca, se movimenta pelo mapa e depois busca o escudo. Enquanto você desliza, inclusive, deixa eu colocar aqui um parênteses, você fica muito exposto. Talvez na sua tela não apareça tanto, mas na tela do adversário você praticamente está deslizando com o escudo de lado, você está completamente aberto. E é basicamente isso, você, enquanto um jogador dourando o escudo, tem um desafio, é o último desafio, que é matar três sem morrer, é fazer triple kill em uma só vida. E esse desafio é bastante, bastante puxado. São 25 vezes, ao contrário da faca, que são apenas 10 vezes, e com a faca é fácil de fazer. Eu não sei o que o pessoal da Infinity Ward está pensando. Mas basicamente, alguns jogadores sugeriram e falaram que terminaram esse desafio no modo extremo, porque no modo extremo você bate com uma escudada e mata o seu adversário. Mas eu terminei no modo normal também. Pra mim é bem tranquilo, só que você precisa ficar atento a alguns aspectos. Primeiro, o escudo é forte no 1x1. Escudo com granada de concursão é forte no 1x1. Se você bate de frente com dois, três jogadores, você não quer pegar essa briga, porque você vai ser flanqueado e vai ser fuzilado. É por isso que eu uso a faca de arremesso. Porque a faca de arremesso no multiplayer elimina facilmente um dos jogadores. Você usa o control, esconde os pezinhos, e aí você tem mais do que tempo suficiente tancando as balas pra poder mirar com calma e acertar um dos alvos enquanto você ruxa em direção ao outro. Outra coisa, o jogador quando ele move pra trás, quando ele dá o backpedal, ele não tem a velocidade completa dele. Entendeu? É menos veloz você se mover pra trás do que pra frente. Então, você com o escudo, andando em direção ao jogador, ele andando de costas, você consegue alcançá-lo. Se ele virar de costas, aí provavelmente você precisa puxar a faca ou colocar uma concussão pra que ele pare de correr e você tenha a manha de escudá-lo. Outra coisa, não fica clicando o botão do mouse desesperadoramente, por quê? Essa animação do escudo demora muito, né? Acontece que depois da animação, se você tiver clicado loucamente, você vai dar uma escudada a mais que você não queria dar. E você vê o tanto que essa animação, ela gasta de tempo. Então, provavelmente, é uma situação que te deixa ali com problemas, tá bom? Outra dica, e isso eu fiz em mapas pequenos, tá? Eu joguei Shoot House, joguei Shipment, joguei também o nosso maravilhoso Rust, beleza? Vejam que se você pega um escudo, por exemplo, numa Shipment, e você ruxa aqui na reta, você tem vários ângulos pra olhar, você pode tomar bala de vários ângulos, e você está indo em direção a um conjunto de inimigos. Se você fez uma baixa, duas baixas, por exemplo, você tá faltando uma baixa, não ruxa mais em direção ao inimigo. Pega quem tá ruxando do outro lado, porque assim serão vários aliados contra um ou dois adversários. Vocês entendem? Não se coloque numa situação contra vários inimigos, onde você possivelmente vai ser enrabado. Eu pensei nessa palavra, mas não queria falar isso aqui. Enquanto, ao invés disso, por exemplo, eu tava brincando com o pessoal da live, eu falava assim, fiz toca de aranha. Não tem aranha que, tipo, ela fica na porta da toca, assim, e quando passa presa, ela avança e pega. Por isso também, muito importante, caixa de munição e reabastecer pra você restocar suas granadas. Você tá, por exemplo, com dois kills, você só precisa de mais uma, você fica de olho aqui, não vem ninguém, você tem seu escudo te protegendo aqui, não vem ninguém, pá, pá, pá. De repente, o cara brotou por aqui, você joga a granadinha, vai atrás, tu lô, 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 e consegue o seu triple kill, tá? O escudo, ele é pesado, ele é desajeitado, muita gente não se sente à vontade com ele, mas eu jogava com o escudo desde o Modern Warfare 2. Então, pra mim, foi relativamente natural. Eu me diverti, eu dei muita risada jogando de escudo, sem problema. Uma das coisas melhores pra mim era ver o pessoal correndo do escudo. Mas o escudo, nesse jogo, em relação ao Modern Warfare 2, que eu tava acostumado, ele tá bem mais fraco. No Modern Warfare 2, você poderia ter duas granadas táticas. Então, duas concussões. Era teta. O melee do escudo era mais rápido. E existia um perk amarelo chamado ninja, que era uma vantagem que deixava você chegar mais ou menos nessa distância do cone. E você dava uma investida, você teleportava, você teletransportava pro alvo, já acertando o seu golpe corpo a corpo. Era mais ou menos essa distância, assim, uns 3 metros. Entregado? Era uma investida, você... Então, era difícil do cara correr, né? E aí, jogar de escudo era ainda mais chato pros adversários. Eu espero que essa dica tenha ajudado a vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Coloque aí nos comentários se você tá tendo dificuldade com escudo, ou com quais outras armas você tem dificuldade em pegar a damasco, os lançadores, snipers, enfim. Rífres de assalto é chatinho, né? Demora. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, na descrição. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho